Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula hoje. Hoje nós vamos fazer uma experiência de ciências que a gente pode fazer com algumas coisas que a gente tem na nossa casa, tá? Para isso, nós vamos utilizar detergente de cozinha, vinagre, corante ou tinta guache. Ah, Prô, eu não tenho nem corante nem na tinta guache. Pode fazer sem. Bicarbonato, vou mostrar para vocês. E um copo de plástico, tá? Se for transparente, melhor, porque vai aparecer o que vai acontecer, tá bom? Vou arrumar as coisas aqui e volto com vocês para fazer a experiência. Até já! Dando sequência, pessoal, a gente vai pegar o copo e o vinagre. E vai despejar uma quantidade boa de vinagre no copo, tá? Vamos lá! Aperta mesmo para sair bastante. Depois eu vou mostrar para vocês quanto vai ficar no copo, tá? Vou botar um pouco mais. Ficou nessa quantidade aqui de líquido, de vinagre, tá? Agora, eu vou pegar o corante. Vou colocar bem pouquinho. Esse aqui é azul. Vou pingar umas três gotinhas já basta. O corante e o vinagre, tá? Vou misturar. Misturo bem. Olha como o vinagre ficou. Ficou azul, tá? Agora eu vou colocar o detergente. Também coloco uma quantidade boa. Vou mostrar para vocês que já mudou de cor. Olha só. Ficou meio verde, tá? Mexo bastante. Olha como ficou. E agora eu vou pegar o bicarbonato. Eu já tinha deixado um pouquinho, ó, dentro da vasilha. E com a ajuda da colher, eu vou jogar dentro do copo. O que vai acontecer, viu? Quando eu jogar o bicarbonato, ele vai reagir junto com o vinagre e junto com o detergente e vai criar uma erupção. Ou seja, isso aqui vai sair do copo. Então é importante que vocês façam. Ou no lugar onde não tenha nenhum material, nada para não estragar. Ou então que forrem a mesa quando for fazer, tá? Vamos lá ver? Eu vou deixar aqui bem pertinho o copo, para que vocês possam ver. Acho que aqui está ótimo. E vou colocar o bicarbonato agora. Vou despejar tudo. Vou mexer. Ele vai começar a subir. Olha a reação do copo. Está subindo. Está subindo. Será que vai vazar? Será, 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 será? Olha isso, pessoal. Estou fazendo uma bolha gigante. Uau. Vou colocar um pouquinho mais de carbonato. Será? Não vai precisar. Vai derramar, vai derramar. Yes. Essa é a nossa experiência de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Façam em casa, repitam e depois conta para a Pro como foi essa experiência. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, pessoal.